E nós temos parceiros hoje. Hoje, só pra você ter uma ideia, o CISprime, ele é CISprime Brasil. Isso quer dizer que nós podemos abrir o CISprime em qualquer lugar do Brasil. Se você mora em Goiânia, mora no Acre, mora onde você quiser, quiser abrir uma conta no CISprime, na nossa agência, você pode abrir. E eu falo pra vocês, nós somos a única agência do Brasil que não tem cartão Gold, nem Platinum e nem Internacional. A nossa agência é só Black, tá? Como vocês sabem, hoje no mercado de cartões, cada um tem que montar uma estratégia da forma que você vai ganhar benefícios. Você não pode é ficar parado no tempo, tá? O que eu vou mostrar pra vocês aqui, logicamente que eu já estou mais avançado, né? Mas lá atrás, quando vocês pegarem o meu primeiro vídeo, não sei se vocês sabem, nós temos um canal que chama Alta Renda Retro, tá? E o Alta Renda Retro, ele busca o quê? Ele busca justamente os vídeos mais antigos pra ajudar vocês, quem não conhecia o canal, ter acesso no nosso canal Retro. Então o nosso Alta Renda Retro, pra quem não conhece ele, é o nosso canal 2. Lá no canal Retro, ele tem todos os vídeos, só pra vocês terem uma ideia, são mais de 500 vídeos já Retro, desde o início, quando o canal começou, tá? Então lá no Alta Renda Retro é o nosso canal 2, que tem lá as informações, tá bom? Só pra vocês querem cientes, referente a isso daí, beleza? Bem, eu também, como vocês, eu tinha quando o meu primeiro cartão de crédito, que eu me lembro, né? O meu primeiro cartãozinho de crédito, quando eu recebi, foi aquele América Express, eu nem tenho ele pra mostrar, mas é aquele Amex Gold Credit, bem feio, não aquele Amex Gold Card, a versão Gold Credit, aquela versão bem horrorosa do América Express. E o que aconteceu? O Citibank controlava na época, e o Citibank mandou esse cartão pra mim, pelo América Express. Eu tinha 18 anos. Então, como todos vocês, eu também comecei com cartão básico, né? Eu tinha esse cartão aqui de Gold, do Itaú, eu já cheguei a ter esse cartão aqui do Inter Gold, que foi a versão do Inter, né? Eu era cabal, cabal virou plátino, plátino virou black, né? Então, assim, como todos vocês, eu também tive essas experiências de ter cartões que também não têm grandes benefícios. Então, é comum que todos nós passamos, né? Por esse efeito, tá? Não é vergonha nenhuma você falar que tem um cartão da Casa Bahia, do Ponto Frio, da Marabraz, porque todo mundo passa por um começo, né? O legal é você o quê? É entender que você pode dar o upgrade. Que a vida da gente, a gente dá o upgrade na vida, né? Gostoso você saber que você tem um desafio pra conquistar, não é gostoso? Porque se fosse tudo fácil, não seria legal, né? O gostoso é você ir buscando, é igual aquela figurinha, o álbum de figurinha, você compra o álbum e vai comprando os pacotinhos, até você encontrar toda a coleção. Não existe um desafio ali? É a mesma coisa na nossa vida financeira. Nós temos que buscar, e buscar, e buscar a cada dia novidades, né? E aí, gente, nós temos aí, hoje, os cartões que trazem pra gente alguns benefícios. E as estratégias que eu uso muito hoje, pra mim, hoje, Leandro, logicamente, são esses cartões que eu deixei na frente, justamente pra que vocês tenham acesso e ver os cartões que eu uso, estrategicamente hoje, tá? Então, na minha carteira digital, o que você vai encontrar é isso daí, tá? Então, começando, por exemplo, com o Sysprime, tá? Por que o Sysprime? Eu escolhi esse Mastercard Black. Por que não o D1? Porque o D1, eu acho muito caro a anuidade dele. Eu acho o D1, anuidade 4 mil, muito caro. Para o que ele representa, tá? Agora, eu tenho esse cartão do Sysprime, por qual motivo? Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, eu não posso desperdiçar uma oportunidade de ter um cartão bom como esse. E por que que eu bato muito na tecla que esse cartão é muito bom? Primeiro que eu gosto da cooperativa. Eu achei o aplicativo, é um aplicativo dinâmico. Ele é um só aplicativo com todas as informações do banco. Não existe dois aplicativos. Um pra... É... Um pra... Pra cartão, o outro pra banco. Não, é um só pra tudo. E o gerente, ele atende perfeitamente. Como é uma cooperativa que não é muito grande, então, você fala com a gerente, ela resolve na hora o problema. Eu tinha 13 mil pontos desse cartão e mandei pra Livelo. Da Livelo, eu posso mandar pra Latam com 35% de bônus. Porque assim eu posso fazer com o Sysprime. O Sysprime, ele me transfere pra Livelo e pra Azul direto. E a pontuação desse cartão é 2,2 e me dá 0,7 no débito e o spread é 0 e o dólar é comercial. Então, é um cartão que me dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, o titular, os adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. Só que a anuidade desse cartão é muito baixa, é 720 reais, 720 reais e eu posso isentar por gastos. Vamos supor que você pegou 10 mil de limite. Você vai lá gastar 2 mil reais e você não paga anuidade. É um cartão ilimitado sem anuidade. O seu limite é 40 mil reais. Você vai lá no aplicativo, reduz o limite para 10, naquele mês que você não vai gastar, você reduz para 10, gasta 2 e não paga anuidade. Olha que luxo. Mas, Leandro, é bom mesmo. Gente, olha, eu falo para vocês, eu já passei por tudo que vocês imaginarem, vocês já sabem disso, de cooperativa eu conheço todas. Crede Citrus, Crede Conai, Cressol, Uniprime, Cisprime, Unicred, Cicobi, Cicred. Olha, eu falo para vocês com toda a propriedade. Hoje, só para você dar uma ideia, é uma cooperativa que quem fala com o gerente, pelo menos quem eu já indiquei, e você conversar com a gerente é outro nível. pelo menos da minha cooperativa, a gerente, ela era a gerente geral do Safra e ela foi convidada para gerenciar a nossa unidade do Cisprime. O Juliano nem conhece ela, mas a nossa gerente geral do Cisprime, essa senhora aqui, muito legal, a Niede é uma gerente maravilhosa, muito legal ela, a gerente geral do Cisprime, mas isso não vem à tona, não é o atendimento que me faz eu ficar com o cartão, não. É que esse cartão, por ter o spread zero, o dólar comercial e no débito, eu poder pontuar 0.7, por que isso? Porque às vezes o limite que é dado no cartão não é tão bom, então você acaba ficando sem limite. Você está viajando para algum lugar e quer usar o débito, então você vai usar o débito sem você perceber, vai pontuar 0.7. Porque às vezes acontece, naquela correria, principalmente fora do Brasil, você vai levar um cartão como esse e você fala para o atendente lá em Miami, crédito, crédito, tarreta, crédito, crédito, aí ele passa no débito e aí você passa no débito e não vai pontuar nada. Então se vai dar uma cagada nessa, já que fedeu de vez, pelo menos pontua no débito. Se ele passar no débito, eu estou garantido que vou ganhar pontos pelo menos. Então eu me mantenho nele por isso e também pelo comercial e pelo spread zero. E por ser limitado, ele não desconta aquele 32 dólares igual o Inter faz, igual o C6 faz. Ele desconta um dólar para culpar, por exemplo, está sem limite. Você não tem limite nesse cartão. Você usou tudo. só que você tem, por exemplo, 10 reais. 10 reais nesse cartão. E você está, você, sua mãe e seu irmão. Você pode levar três pessoas. Passa na maquininha, desconta um dólar e volta. Então ele também tem essa mágica muito legal. Eu não preciso ter limite suficiente para usar salavip com ele. Viu que coisa legal? Então ele me facilita isso também. Ele desconta um dólar, bate e volta. e volta o meu limite. Entendeu? Então eu não vou ter problema com salavip com esse cartão. É muito bom também. E nós temos parceiros hoje. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o CISprime, ele é CISprime Brasil. Isso quer dizer que nós podemos abrir o CISprime em qualquer lugar do Brasil. Se você mora em Goiânia, mora no Acre, mora onde você quiser e quiser abrir uma conta no CISprime na nossa agência, você pode abrir. Tá? E eu falo para vocês, nós somos a única agência do Brasil que não tem cartão gold, nem plátino e nem internacional. A nossa agência é só black. Tá? Tá? Hahahaha. Hahahaha. E aí 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 E aí